opa meus amigos vamos aqui você tem esse arquivo no pendrive vou fazer alguma orientação de como você fazer uma atualização do g531 h esse que facilita para você fazer tirar a conta do gmail do g531 h após você abriu que o odin fechar aqui se vem aqui a ap ele é um arquivo só tá aqui você vai selecionar ele aqui a abrir você vai ver que o programa ele espera um pouco para confirmar está tudo no padrão estão do case vem aqui a estar start e ele vai fazer a atualização que completa aqui do aparelho você vê que uma atualização pelo o odin não é difícil está senhores sempre o mesmo procedimento algumas diferenças tem quando você pega uma firma l full que é completa ela vem com todos esses diferenciais aqui bl cp csc tá legal ele vem com essas quatro partes aqui e você de uma mesma forma clique em start ele vai instalar todos os programas para dentro do aparelho tá programa não é a firma l do aparelho a full é uma das soluções quando o aparelho é não quer voltar com as outras mães aí você está lá full ela é completa o aparelho o aparelho precisa estar em modo download tá pra você iniciar o processo o senhor já está quase que concluindo o serviço então senhores o processo é rápido você vê que não foi nem três minutos já está concluindo lá reset já finalizou ea partir daí já teve a sua finalização e do serviço e confirmar seu aparelho foi tudo ok tá legal obrigado a todos um abraço da ordem beira com deus valeu